Eu tenho que confessar que ela é minha inspiração e eu sou muito fã, com muito prazer. Eu trago pra vocês ela, Irmã Bolachão. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Vivi Lima e comigo tá tudo indo porque eu estou com o Béola. Mas eu tô aqui. E eu espero que com vocês esteja tudo muito incrível. A Irmã Bolachão, como eu posso descrever ela? Ela tem um gosto peculiar pra se vestir, ela tem uma beleza exótica. E ela é extremamente engraçada e muito, muito, muito com espírito elevado. Sabe, uma coisa, uma vibe religiosa. A história que eu vou contar hoje da Bolachão é a história que um dia ela tava lá na favela de Stramontina. E nesse dia ela recebeu uma ligação da Jujuba, que é um bebê. E a Jujuba ligou pra ela, falou que não estava bem, que precisava falar com ela. Logo em seguida, Natasha, que é a mãe da Jujuba, ligou pra Bolachão também e falou que Jujuba não estava nada bem. Que a criança estava com a boca espumando. E se Bolachão tinha feito um ritual com ela, porque não era possível ela estar daquele jeito. Que alguma coisa estranha tinha. Bolachão se predispôs a ir ajudar. Porque Bolachão é uma serva de senhor. Bolachão é uma mavaroa abençoada. Bolachão, mais que rápido, pegou um ônibus. Parou lá na praça e foi encontrar Natasha, que ligou pra ela e falou, Eu tô com o meu carro aqui na frente do hospital e tá quebrado. Vem aqui, Bolachão pegou todas as meninas, fez um comboio de gente e foi lá socorrer a Natasha. Chegando lá, todas as meninas se reuniram ali para observar a pequena Jujuba, que estava o quê? Estava um pouco esquisita. Natasha contou pra Bolachão que toda vez que ela falava no nome de Gegê, Jujuba ficava esquisita. A criança ficava diferente. Bolachão olhou pra Jujuba e Jujuba estava numa meguiça infantil. Sabe, criança fofa? Era assim que Jujuba estava. Aí Jujuba pegou uma rosa e deu pra Natasha. Ah, e Natasha, como uma mãe muito atenciosa, abaixou no chão e falou assim, Jujuba, por que você tá me dando essa flor? Jujuba olhou pra cara dela e disse, Flor, a gente dá pra gente morta. Foi ali que Bolachão percebeu que Jujuba estava com alguma coisa esquisita nela. Que aquela criança não estava normal, não estava pura não. Entendeu? Aí Natasha contou que a Jujuba pegou uma faca pra matar Gigi, porque Gigi falou de Gegê. Bolachão começou a desconfiar que aquela criança estava com o espírito de Anabelle. A Natasha estava tão desesperada que ela pediu, por favor, pra irmã Bolachão dar um jeito, fazer alguma coisa. A irmã Bolachão deu duas opções. A primeira era fazer um ritual, uma manutenção na alma da criança, para que a criança deixasse de ser assim, a coisa da perturbada. Ou ela poderia levar a criança na igreja. Mas Bolachão disse que na igreja custava seis mil reais. A manutenção da alma no ritual custava dez, mas era muito mais eficaz. Obviamente Natasha, como mãe prestigiosa e mãe cuidadosa, escolheu o quê? A manutenção. Era mais cara? Era mais cara, mas era mais rápido e talvez mais eficaz. Juntou todo mundo, todo o comboio de garotas com as crianças, que Miguelzinho também estava junto nesse dia, entraram no carro e foram pra favela. Chegando na favela, Jujuba começou a rir e correr descompensadamente sobre a favela e elas correndo atrás e ninguém entendendo nada do que tinha acontecido. Até chegarem ali, naquele cantinho, sabe? Onde tem um riozinho, tem uns bancos pra sentar. Onde a Dragona terminou a primeira vez com o DBZ? Naquele cantinho lá. Irmã Bolachão liga o seu wi-fi diretamente com Deus e começa a aclamar. Ó Deus, sou eu aqui de novo. Nesse momento que irmã Bolachão começou a aclamar, do fundo da sua alma, uma música sinistra começou a tocar no ar. Jujuba pega uma faca. Bolachão sente a carga espiritual que ocupava aquele ambiente e tomada por uma força, ela começa a sensualizar no chão. Ela começa a deitar e ficar de quadro e jogar as pernas pra cima e gritar, eu sou TDT lover e eu fui abduzida pelo mal. Bolachão gritava que tava repreendido e que ela pedia naquele momento, socorro pai! E nesse momento ela ficou estendida no chão e ela percebeu, sentiu, recebeu a informação que a criança estava com o espírito maligno da Turquia. Ela que disse. Bolachão juntou toda a coragem que ainda tinha nela e perguntou qual era o nome do espírito. O espírito disse, sou aquele que não foi valorizado. E mais, o espírito disse que pra ir embora do corpo da criança, ele precisava do corpo de biquinho. Biquinho da Turquia. Natacha logo tirou o corpo fora e disse, por mim, pode ficar no corpo da criança. Bolachão, com todo o seu conhecimento, explicou pra criança que o espírito que tinha se apostado do corpo dela era da falange dos TK, chamado Duda. Eu acho que Bolachão já tinha todo um plano traçado na cabeça, porque quando eles desceram lá pra frente da favela, as crianças dispersaram, porque crianças é assim, crianças esquecem muito rápido. E daí Bolachão pegou, como um chamariz para a criança, falou assim, vem, vem, crianças, vamos tacar pedra no rua e facar o tio biquinho? As crianças imediatamente entraram no carro. Vamos, vamos, vamos. Só que Bolachão levou as crianças no cemitério. Sabe o que eu reparei? Que o carro da Bolachão é sempre destruído? Sempre não tem uma porta, sempre não tem a porta do porta-mala, sempre o capô da frente tá esquisita, tá quebrado. Eu acho que é porque Bolachão quer ficar provando o tempo todo aquilo que diz, por mais que eu ande pelo vales das sombras, com Deus, nada me acontecerá. Então ela bate em poste, ela atropela a gente, ela faca os outros, ela faz o diabo. Bolachão, então, cemitério, já viu uma casa esquisita dentro do cemitério. Gente, quem constrói uma casa dentro do cemitério? Ela falou pras crianças, vamos saquear tudo. Aí Miguelzinho ficou entediado, Miguelzinho falou que não tinha nada pra fazer, que Miguelzinho não tava nem com o espírito no corpo, então Miguelzinho tava cansado. Miguelzinho foi dormir, ficando somente Jujuba e irmã Bolachão dentro do cemitério. Como já é esse esperto da criança, criança não anda, criança corre, Jujuba saiu correndo e Bolachão perdeu ela pelo cemitério. Bolachão procurou, procurou e quando achou Juba já estava ali na frente de um, de um, de uma lápide, muito, ela tava muito esquisita. Irmã Bolachão já começou a girar, ali mesmo já começou acho que o ritual, já começou a girar falando palavras e ordens, dizendo que o ministério iria cair por terra. Eu não entendi muito isso. Porque se ela é do ministério, como que o ministério vai cair por terra? Mas, irmã Bolachão, ela sabe o que ela faz. Se ela fala que o ministério vai cair por terra, eu concordo que o ministério vai cair por terra. Mas o demônio, ele foi falar com a Bolachão pra ela parar de girar. Mas que demônio educado, eu gostei até, achei ele bem educado. Ele falou assim, senta por gentileza. Bem mais educado que um monte de gente que fala que é de Deus e é mal educado. O demônio insistia que queria biquinho. O demônio não tava pra brincadeira não. A Bolachão tentou até argumentar, oferecer uma outra troca, mas o demônio tava ali querendo um corpinho de biquinho mesmo. Bolachão ofereceu o John, depois Bolachão lembrou que Natasha tinha sido turco, ofereceu Natasha, mas o demônio falou que ela tinha 24 horas pra trazer um turco legítimo pra ele. Bolachão pediu pro demônio aguardar na linha espiritual, falou que os créditos dela espirituais estavam acabando, que ela ia ligar pra alguém pra resolver isso. Bolachão liga pra Gegê maluco, que atende o telefone já não entendendo direito o que tava acontecendo. Bolachão joga uma conversinha de que ela precisava de um litro de sangue de Gegê. Que tinha um parente dela que tava muito mal, que era pra ele ir lá, aí ele perguntou se tava no hospital, falou que já tava no cemitério, que tava quase morrendo. Vem aqui, Gegê, que você vai entender o que acontece. Daí quando você chega aqui, eu te explico. O Gegê falou assim, aham, já vou. O Bolachão foi e falou, vamos esperar, vamos esperar. Acordo feito, demônio? Acordo feito. O Bolachão foi e encostou numa lápide. E ela tava muito cansada já dessa negociação. Porque você expulsar um demônio cansa, sabe? Cansa a pastora, cansa a serva de Deus, cansa a enviada do Senhor, cansa. E ela pegou e tava cansada, ela começou a falar, ai, ui, ai, ui. Ela irritou tanto o demônio. Ela falou assim, dá pra você parar? Era pro demônio irritar ela e ela ficou irritada, mas ela que irritava o demônio, que foi tanto, tanto, tanto que o demônio cansou. E ó, acho que foi embora. Deu no pé. Depois disso, acho que Bolachão ficou tomada de uma sensibilidade grande no coração dela. Por estar ali vendo aquele momento com a Jujuba, ela lembrou de várias coisas do passado dela. Bolachão começou a relembrar que antigamente ela tinha uma amiga chamada Duda Games, da qual elas roubavam junto, elas saqueavam junto, elas davam o golpe junto, elas faziam tudo junto. E que do nada essa Duda Games sumiu, desapareceu. Bolachão, muito emocionada, disse para a pequena Jujuba que nunca havia contado isso pra ninguém, que ela era a mãe de Duda Games. Contou que quando ela era jovem, ela era uma gótica roqueira. E quando ela teve a Duda, roubaram a Duda dela, que ela não teve culpa. E quando ela encontrou Duda, tempos depois, Duda já tinha sete mil filhos, então ela falou assim, a Duda não precisa de amor, porque ela tem um monte de filhos, então ela tem o amor dos filhos dela. Mas que ela nunca sentiu vontade de contar isso, ela nunca sentiu no coração dela, essa vontade de contar isso pra Duda. Aí Bolachão olhou bem pra Jujuba e disse assim, Jujuba, você me lembra tanto a Duda quando era pequena. Aí Jujuba perguntou pra ela o porquê. Daí ela disse, porque você é igualzinha a ela, loirinha, fofoqueira, militante. Mas que ela se aproximou de Duda pra criar um vínculo com ela. E que ela queria até contar, mas depois que ela foi expulsa da Turquia, como o diabo foi expulso do paraíso, elas perderam o contato. Ai, Bolachão na sua sabedoria. Termina essa história. Deixando-nos uma lição de vida. Que ela disse a seguinte frase. Na vida é assim mesmo. A gente dá um passo pra frente e três pra trás. E aí, gente? Vocês estão assistindo a série Buquê de Lágrimas? Estão curtindo? Então, toda, toda terça e sábado, episódio novo de Buquê de Lágrimas. Então, se inscreva no canal, ative o sininho, me segue nas minhas redes sociais pra gente ir conversando, pra vocês não perderem nenhuma notificação. Tá bom? Então tá. E não peguem rubéola. Beijo.